Fala galera que acompanha o canal Máscara do BR, estamos aqui com o Captain Bones A gente já trago a demo desse jogo aqui há muito tempo atrás e agora a gente recebeu aqui a chave do jogo completo dos desenvolvedores Agradeço demais, muito obrigado aos desenvolvedores pela chave do jogo Também queria agradecer aos nossos membros que ajudam o canal sempre a crescer e a estar vivo A Tainara Lobo, ao LucasFF e também a Ana Roberta, muito obrigado a vocês que fazem tudo isso aqui acontecer E a gente sempre está lutando cada vez mais para melhorar os nossos conteúdos Quanto mais o canal crescer, mais conteúdos novos a gente vai trazer Dito isso, deixa seu like aqui para poder dar engajamento e a gente crescer ainda mais, compartilha o vídeo e vamos que vamos A gente já pode perceber aqui que o roteiro de desenvolvimento, ele tem um roteiro de desenvolvimento E que tem algumas coisas interessantes, novas armas, um pequeno telescópio, novos navios e novas missões de história Então assim, ele já tem algum conteúdo, só que ele vai colocar novas, 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 eles querem acrescentar muita coisa bacana Novo jogo, todas as informações salvas, tudo bem, não tem problema Ah, uma outra coisa que eu esqueci de falar é que o jogo está bem otimizado Eu estava fazendo uns testes ontem e eu coloquei tudo no máximo que tinha, no fantástico e tal E estava rodando bem, eu não sei se agora com o OBS ele vai dar alguma engasgada, alguma coisa Mas vamos ver Novo jogo sim, aqui você pode escolher tanto o personagem feminino como masculino E agradecendo também a quem está assistindo os nossos outros vídeos, temos muito vídeo no canal, muita coisa bacana aqui para vocês Depois dá uma passadinha na nossa aba de vídeos e dá uma olhadinha Ó, uma soya-jin Karahan Game Os piratas lutando contra A frota imperial Ou a frota real Marinha real, né Acho que fala assim, né Marinha real Ih, rapaz Eita O que acontece se você desmaiar no fundo do mar? Meu Deus Opa Olá, tudo bom? Bom, a gente acordou na praia, né Depois de ter naufragado E uma bela jovem nos acordou Esse jogo ainda está em desenvolvimento, muito bom Mas ele é muito legal, tem muita gameplay boa Aqui vamos Ih, rapaz Opa Hoje Aí, muito bom Bom, estamos aqui na ilha Você pode ver, ó Para dar esse escambalhote É o shift, cara Ele corre já naturalmente Eu acho que não tem o botão próprio de correr, mano Pular, tal Eu vou seguir todas as missões que tem Porque assim, né Mulher misteriosa Conversa com a mulher da natureza Vamos lá falar com ela Olha aqui, ó Olá, marinheira Você tem muita sorte de estar vivo Mas se você quiser sobreviver Precisa encontrar água Não se preocupe Eu vou ajudá-lo A permanecer vivo Entrega-me os seguintes itens Seis fibras Duas pedrinhas E galho Tá bom Muito bem Muito bem, ela vai ser Ela vai ser o nosso tutorial, né Eu acho isso interessante Porque Fica mais realístico, né Em vez de ele apenas dar um tutorial do além, né Já pegamos o galho Uma pedra Eu preciso pegar também Vamos ver Preciso de mais uma pedra Aqui, ó Fibra Quatro fibras Fiz mais uma pedra E mais um Mais fibra, né Aqui, ó Pronto Fibra já foi Volta Ah, a pedra já pegou duas de uma vez Ótimo Então vamos falar com ela aqui Oi, moça Eu trouxe os Paranauê Eu dei a você todos os materiais Que você precisa Para criar um machado de madeira Pegue os cocos das palmeiras Para mim Usando seu machado de madeira Depois disso Vou mostrar como comê-lo Tá bom Já tô com o machado? Ah, não Ela me deu a opção de Acho que eu tenho que criar, né Deixa eu ver Como é que cria o bagulho Ih, rapaz Aqui, ó É tab Machado de pedra básico Olha lá Tá criando Muito bom Criou Passa-se o machado E o machado se fez Espera aí Deixa eu selecionar ele Olha, ela tá quebrando Então não precisa quebrar, né Quebra pra mim aí Já faz o serviço Cadê que eu não consigo quebrar a palmeira? Ué Ah, porque ela tá Ah, tá Porque ela tava usando Bugou ali, né Tá Também eu fico tesourando os outros, né Ah Ah, mano Não cai, não Enchei Aí Cadê? Sumiu? Já foi pro inventário? Já Eu tenho que pegar quantos? Qual que é a missão? Conversa com a mulher da natureza Ah, já tá concluído Ótimo Cadê ela? Que moça Já peguei, mano Você está prestes de morrer de sede Você pode beber água de coco Se furar o coco com sua faca De pedra Depois disso você pode comer o resto Se cortar em pedaços Tá, então eu posso Aí, cara Eu vou morrer Peraí Peraí Peraí, sabe Cadê o coco? Sede Eu nem fiz Ah, tô com uma faca aqui Cadê o coco? Moleque Cara, que rápido Ele tinha que dar um pouco mais de tempo Cadê o coco? O que é isso aqui? Coco cru Como eu quebro ele? Aqui, ó Nossa Aí Ih, eu tenho que abrir o ventalho Ele já bebeu? Acho que não, né? Aqui, ó Pega aqui Aí Aí, cara Resolvi meu problema de sede Ou não Sim Ele bebeu um pouco Agora a gente pode Fazer o seguinte Cortar o coco pra comer, né? Olha lá, ó Olha lá, ganhei até uma conquista Chefe de nível de esticiante Ó, já somos até chefes, mano Eu vou comer um coco aqui também Bom, a gente já sabe como sobreviver à sede e à fome, né? Eu vou fazer mais aqui Pra gente encher aquela barra ali Pra não ter problema Aí, ó Muito bom Vai no inventário Pega o coquinho Coloca o coquinho E bebe o coquinho Ih, garoto Mais um, mais um, mais um Muito bem Agora come o coquinho Tô parecendo um nó, o Fragul, né? Só viver de coco, só Meu Deus Qual que é a próxima missão? Conversa com a mulher Senão tá boa, né? Ficar conversar com a mulher aqui Tá bom Aí, ó Se você quer sobreviver Você deve saber como usar uma espada Encontre minha espada de madeira De treinamento E tente me acertar Se você me vencer na luta Te darei uma espada de pirata De verdade Essa espada era minha no passado Mas eu não luto mais Então ela era uma pirata no passado Muito bom saber Olha, tá com um mapa aqui, mano Eu vou roubar esse mapa depois, hein? Você vai ver Vou pegar essa espada aqui Pegamos Agora tem que colocar a espada no No menu rápido, né? Muito bom Agora tem que acertar ela Como é que eu ataco? Isso aqui é pra defender? Acertei Eu ganhei, eu acertei Ela falou pra me acertar Eu acertei Eita Que forte Ai Me mata não, mano Eu tô tentando sobreviver Você não pode me matar Como é que defende isso aqui? Mano, eu não consigo fazer nada Eu acho que eu tinha que conversar Ih, rapaz Eu acho que Eu acho que estraguei tudo, hein? Eu acho que eu tinha que conversar primeiro Pra depois atacar, velho Vixi pra longe Pra ver se desbuga, né? Se o ódio dela por mim Vai embora Ela tinha falado, ó Pega a espada E tente me acertar Eu peguei a espada E fui lá Dar uma cacetada Ei, eu levei muito A peda letra no negócio, né? Tá vendo que não pode levar Nada na vida A peda letra? Dá nisso Ih, rapaz O ódio dela Não vai embora tão cedo Eu nem sei Como é que ataca Ah, eu vou morrer Não dá Acertei É, mas não tá contando É, tá bugado mesmo Cara, e é agora? Porque ela não vai desbugar tão cedo Eu vou ter que deixar ela me matar, né? Sacanagem isso Vou aproveitar Vou dar um Fazer uma investigação Aqui na ilha, mano Vamos ver o que tem nessa ilha aqui Enquanto isso, né? Cara, que sacanagem, mano Depois eu vou voltar ao replay Vou ver, mano Porque tava escrito Ela falou pra mim Ela falou Pegue a espada de madeira Tente me acertar Eu peguei e acertei Não tava escrito Pegue e volte pra falar comigo Você tem que corrigir esse tutorial aí, né? Fazer Pegue e volte E falar comigo Parece que essa ilha não tem nada, mano Vai ser só mesmo Olha, mano O sol batendo na água Que da hora E assim A ilha não é só isso, mano Tem outras ilhas pra gente ir, cara Eu não sei se mostra o mapa Não mostra, não Mas é bem grande Sabia? Vai ser muito legal A gente Vamos terminar esse tutorial Pra poder Ver aí o resto do jogo, né? Mas eu acho que ela não vai desbugar, mano Eu tenho que deixar ela me matar Eu tô com medo dela me matar Eu tenho que voltar o tutorial Todinho de novo Tem alguma coisa aqui pra lutear? Tem não Aqui o combate é diferente, ó Se eu não aperto o botão esquerdo Ele não faz nada, ó Você tem que segurar o direito E atacar, ó Não vai Tem que tá focado no inimigo Quando aparece um negócio em vermelho Olha lá O ódio dela não vai embora Ô moça Chega Vamos lutar mais não Vamos ser amigos Não precisa desse ódio todo Eu não fiz nada Me desculpa Toma um presente Toma um coco aqui Olha lá Ela parou Ih, parou nada Ela tava descosta Eu não tinha me visto Não, não me... Não, moça Não Ih, rapaz Tá escrito mesmo Da espada Ataque Ataque Ué Será que tá valendo a missão? É, mas é... Tá pelando aqui, ó Tô usando hack Acertei Acertei Ó Ó Eu bati Deu certo, mano Eita, peraí Volta aqui, moço Eu tava brincando Eu não posso fazer isso agora Olha lá Olha lá Ela ficou com medo Nossa, tô fazendo tudo exagerado Aqui Olha lá, deu certo Agora é a hora de pescar Encontre minha vara Ih, rapaz De pescar E pegue alguns peixes Usando a vara de pescar Em seguida Acenda uma fogueira na praia E cozinhe os peixes Tá Então a gente tem que encontrar A vara de pescar, né Eu ganhei uma espada melhor Vou até trocar aqui no inventário Cadê? Aí Agora tô com a espadona Aqui Ih Vamos procurar a vara de pescar Porque tem um negócio ali na água ali Pontando Ah, é pra me pegar o peixe, né Tá, mas onde? Deixa eu... Tem que procurar a vara Pegar a vara dela Ih Deixa eu ver se eu acho Ah, tá aqui, ó Aqui Peguei Agora a gente vai lá pegar o peixe Tem que colocar no... No... No rápido Tudo bom Não tem que colocar isso, canão Ah, tá Ele já faz a animaçãozinha E joga Ah, igual o Stardew Valley É com o Stardew Valley? É Cara, mas é mais difícil que o Stardew Valley Falar pra todo mundo Peguei? Ah lá, ó Pegou um peixão lá Eita Tem que pegar mais um, né Mais um Bora Aí É Acho que é mesmo o nível do Stardew Valley Eu acho que eu tô exagerando, né Hoje eu tô meio exagerado Tô meio equivocado Bom, pegamos os dois peixes Agora tem que construir a fogueira Vamos ver como é que faz uma fogueira Aqui, ó Fogueira Coloca a fogueira aqui O que eu tenho que fazer? Aperte para construir Eu preciso de mais duas madeiras Eu preciso de mais duas madeiras E três pedras Tá Duas madeiras e três pedras Já vou pegar as duas madeiras aqui, ó Peguei Cucucu Cucu Folha de madeira Madeira Eu acho que eu já peguei a madeira, não? Tá bom Tá bom, tá bom, tá bom Agora as pedras, ó Aí Ah, falta mais uma pedra Peguei duas Era três Mais uma pedra Ô É o jogo Dá uma pedra aí, mano Quase eu andar a ilha toda Para atrás Dá uma pedra, né Aqui, ó Aí, cara Muito bom Essa fogueira Tamo indo bem, né Tamo indo bem Os exageros Tá indo bem Construir Aí Agora tá Ó, ganhei conquista Artesão de nível iniciante Para fazer isso Tenho que segurar Palito Para fazer Ih, rapaz Aqui, ó Pode fazer fogo Aí Vamos lá Vai rodar o palito, mano Ó Tá esfregando o palito Passa-se o fogo Ganhei outra conquista Vou platinar desse jeito, hein Ó, pressione E para salvar Salvamos Ué, mas não dá para fazer o peixe? Como é que eu faço o peixe aqui? Enquanto estiver perto de uma fogueira Acesa Você pode cozinhar peixes usando o painel De artesanato Tá Cara, o bicho fica com fome E com sede muito rápido, mano Será que não tem skill aqui não Para mim mudar isso? Tá desagradável Vou colocar um peixe aqui Cadê o peixe? Aqui, ó Peixe cozido novo Ó Ó Ó Animaçãozinha Fritando o peixe Ih, rapaz Aê, cara Vamos comer um peixe aqui Acho que o peixe deve encher a fome mais, né Do que o coco Muito bom Qual que é o próximo tutorial? Ah, tem que fazer outro peixe Ah, desculpa Desculpa Vamos lá Fazer outro peixe Pressione F3 Para tirar foto, mano Ó Como é que eu desço? Para cima ou para baixo? Ó Aí sim, mano Essa printona que nós tiramos aqui Deixa eu só tirar mais outra aqui Vou fazer a thumb, né Ó Ah, mano Nós é Peter Park Muito bem Próxima missão Converso com a mulher da natureza Vou levar um peixe de presente para ela Já pedi ela em casamento Nossa, mano Nós é Nós é terrível, né Aí, ó Ó, moça Pera aí Ó, eu ganhei ouro, mano Ela tá me dando ouro, né Existem muitas cobras na ilha Ih, rapaz Ih, a gente vai ter que ir atrás da cobra E haverá mais outras Em outras ilhas Você precisa aprender a matar cobras É muito perigoso Usar sua espada Para fazer isso Você pode encontrar a minha lança No quintal Tá bom Vamos pegar na lança dela aí Cadê? Aqui a lança Pega outra E vamos atrás da cobra Hum, tá Nós Ah, eu tenho que colocar no menu rápido, né Coloca aqui Agora eu tenho que ir atrás da cobra, mano Ai, ai, ai Opa Achei uma aqui no meio do mato, ó Ó, bicho Tá uma nágio, mano Ela fica em pé, ó Vamos ver Ai, matei Ai, rapaz Ai, droga Volta aqui Saque Pegar, pegar tudo Espaço Muito bom Conversar com a mulher da natureza Muito bom Eu tenho um último pedido para você Construa uma jangada E salve meu amigo da prisão Na ilha oposta Você terá que roubar as chaves do guarda da prisão Salve Jack E trago-o de volta para mim Jack Sparrow Ah, você É Vou te contar um segredo Se você conseguir Muito bom Então, objetivos Martelo de pedra Construir a jangada Ir no porto perdido Roubar a chave E salvar o Jack Nossa, muita coisa, hein Tá, vamos primeiro Martelo primeiro Cadê o martelo? Aqui, ó Não dá para fazer? Tá faltando um galho Um galho só Fácil de resolver Ó, aqui, ó Pronto Aí, agora construí a jangada Tem que ver os materiais da jangada, né Ó, ela tá aqui, ó Precisa de mais galho Mais corda E mais madeira Vamos pegar madeira logo Ai, uma cobra Ai, meu Deus Que medo Que medo Quem aí tem medo de cobra? Deixa nos comentários Eu vou estar lendo Seu medo aí Aí Vou pegar aqui, ó Vamos lootear Acho que eu já peguei Madeira suficiente, mano Vamos ver Não Oxi Faltou um monte ainda Nossa Tô enrolado Tá muito bem aqui nos tutoriais, né Vamos salvar esse jack sparrow aí Fica mais madeira Mais madeira Quantas madeiras Será que eu já peguei? Precisa de oito Vamos no inventário Sete Faltou mais uma Cadê? Ainda sete Ainda sete Dá uma madeira pra nós aí, mano Deixa eu ver Acho que eu peguei, hein Nove Muito bom Falta a corda, né Eu acho que dá pra gente fazer corda no inventário Aqui, ó Será que vai gastar nossa fibra, né? Deixa eu ver Jangada Falta mais um galho E mais uma corda Então vamos fazer mais uma corda aqui E pegar só um galinho Já era Muito bem Agora só falta mais um galho Aqui, ó Ótimo Vamos fazer a jangada agora Jangada, jangada, jangada Cadê você? Aqui, ó Ó, o bicho tá com sede de novo, mano Vou ter que Vou ter que preparar mais umas águas aqui Peraí O bicho vive morrendo de sede e de fome Aqui, ó Dá pra fazer muita água Eita, nice Pensa que é fácil sobreviver? Você pensa que é fácil? Vambora Já pulei Tem que clicar aqui de novo Vai, construir Ahn Tem que segurar o martelo Tá, desculpa Tô novato aqui Eu sou novato, mano Aí E tá ficando de noite, né? Ó, o sol tá se pondo A gente vai ter que fazer a missão de noite Aí Ah, mano, sobe aí Aí, controlar Vambora Ô, mano Tamo navegando, hein Podia ganhar uma conquista agora, mano O que é aquilo lá de 100, ó? Tem um negócio de 100 ali, ó Estranho, mano Depois eu vou investigar aquilo lá Vou fazer a missão primeiro Tem muita coisa nesse jogo aqui Pra gente descobrir E, cara, vai dar pra fazer navio, mano Isso aqui é quase um back flag Um black Eu falei back, né? Um black flag Ahn Os humildes, né? Apesar que o black flag hoje em dia não tá tão caro assim Ó o tubarão me comendo aí Comendo aí o bagulho Sai, mano Sai daqui Sai Sai Ih, cai na água Ai, caramba Sobe, mano Como é que sobe, cara? Não consigo subir Vai Sobe, peste Como é que eu subo? Eu não tenho tutorial pra isso Espaço, espaço, espaço Caraca Sobe, cara Só faltava eu morrer aqui no meio do mar Vai, mano Era pra mim ter umas lances aqui, né? Eu não fiz umas lances Pô, sacanagem Esses tubarão Tá igual o heft, mano Eu não jogo heft por causa do tubarão, né? Pensa numa coisa chata, mano Eu não gosto de coisa chatas Que fica meio enchendo o saco Gosto de coisa que Tudo sob controle, tranquilo, tá? Fala, mas é fácil matar o tubarão Não é fácil no começo, mano Você Nossa É chato, é chato É possível conseguir? É possível Mas é chato Então pra mim é chato E eu não gosto de coisa chata Ó, estamos chegando na cidade Ó, tem uma cidade aqui, mano Ó O que aconteceu? Porto perdido Ó, tem até uma cuticinezinha Não, tubarão Não, não, não Ah, não Pelo amor de Deus, mano Falar pra tu Vai daqui, cara Tô quase chegando, mano Ele tem um repelente De tubarão, né? Cara, tem alguma coisa Das velas ali? Agora eu já cheguei Depois eu vejo isso Vambora Será que se Se eles me verem aqui Eles vão desconfiar De alguma coisa Ou como é que é que funciona? Roubar a chave Da prisão Ih, galera Onde que eu acho a chave? Cara, legalzinha a cidade, né? Deixa eu ver Ah, tem a na bússola Ali em cima, ó É por aqui, ó A chave da prisão Tá por aqui, ó Cadê? Ué, sumiu Ah, tá aqui, ó Como é que eu entro aqui? Ah, não dá pra entrar Pra cá, ó Olha lá, ó Eu tenho que dar um jeito Nesse cara aqui Pra poder pegar a chave Então Ó Aí tinha outro ali Ah, cobra Aí, dois não, mano Dois não Um de cada vez Aí Agora falta o outro, mano Acertei Ó Vou te bater Ai Ai, que burro, mano Eu ia apertar um botão Apertei outro Ai, caramba Eu tô vacilando demais Ó Ai O cara tá dando certo aqui Peraí, peraí Aí, cara Você tem que dar uma enroladinha Ó Ganhou a espada doida, mano E peguei o ouro aqui Vou pegar aqui, ó Saque Aí, cara Deu só Duas conquistas de uma vez, mano É platina vindo aí Vai fora, cobra Cobra querendo me comer aí, ó Aí, entramos, mano Área restrita Deixa eu pegar o baú aqui primeiro Oxe Oxe, como é que é isso aqui? Como é que funciona isso aqui? Desbloquear Ah, eu acho que eu tô entendendo Não é assim, não Ué? Como é que é isso, mano? Podia ter um tutorial pra isso aqui Peraí, que o bicho tá com fome, mano Toda hora tá com algum problema Será que vai vir algum guarda aqui, mano? Ó, tem uns moedas aqui em cima, cara Peguei Garrafa não dá roupa pra roubar, né? Mano, como que é isso? Para desbloquear, você precisa pressionar o botão de desbloqueio Quando a sete superior Enfim, ou estiver Verticalmente Fechadas O que que seria verticalmente? Será que é uma posicionada perto da outra? É impossível isso aqui, mano Ó, quase Deu certo Que loucura, mano Preciso da chave da pesão pra fazer isso Tá, deixa eu colocá-la aqui Ah, mas o cara aqui é uma caveira, mano Ih, rapaz Ih, rapaz Caraca Que que foi isso, jovem? Caraca, mano O segredo concluído É conversar com a mulher Da natureza Nossa, eu virei uma caveira, mano E tá todo vermelho agora aqui pra mim Tem alguma coisa pra me roubar aqui? Não tem, não Nossa, mano Olha lá, procurado Que então, ó O cara do bigode Mano, eu vou embora daqui Vou pegar a minha jangada Vou pegar a minha jangada e vambora Nossa, cara O que que foi isso? Eu tô abismado Sobe aí, mano Sobe aí, mano Vai, mano Sobe Cara, esse tubarão vai afundar a minha jangada Sabia? Ah, dá pra girar as velas, né? Pelo que eu tô vendo É porque não dá pra saber pra onde Deixa eu ver se Tem alguma informação do vento aqui? Não tô vendo a informação do vento Parece que o vento tá ao contrário, né? Eu sei que se o tubarão der mais uma mordida Eu acho que a gente afunda, né? Olha lá o navio, mano Ih, vai ter guerra de navio também Igual o black flag mesmo, mano Ó, ainda ganhei mais uma conquista Sobre 20 de nível iniciante Valeu, mano Vou platinar Cara, esse jogo é muito fantástico Fantástico E tá bem otimizado Muito bem otimizado, né? Apesar que Não requer muita coisa de gráfico, né? Mas mesmo assim, né? Tem jogos Tem jogos que tem gráficos No meio de que Que são um terror, né? Então assim Parabéns pro pessoal E mais uma vez Muito obrigado pela chave do jogo Recomendo Eu recomendo O jogo é fantástico Como eu gosto de pirata, então Pra mim tá muito bom, né? Ó o tubarão, hein? Eu acho que o tubarão Tá com a barriga cheia Não vem me encher o saco Tô chegando, hein? A tiazinha vai ter que me explicar, mano Isso é culpa dela, hein? Eu virei caveira Por culpa dela Ah, que, 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 o que Agora eu preciso beber mais água E nem comer, né? Porque eu já tô um esqueleto Podia ter isso, né? Sei lá Bora Aparentemente você conheceu Jack e sua maldição Você o salvaria se eu lhe contasse Isso de antemão? Não se preocu... Não deu pra me ler, mano Vocês depois dão a pausa aí E li o que foi falado, mano Ah, você pode reduzir os efeitos da maldição Usando seus pontos de habilidade Aperte a tab Então, agora a gente tem uma árvore de habilidade Eu tenho quantos pontos de habilidade aqui? Parece que eu tenho um, né? Eu acho que é isso A gente pode aprender Essa maldição me deixa confuso Não consigo ver como De costume por esse motivo Graças a essa nova habilidade Posso ver tão claro quanto antes Ah, eu acho que é pra tirar um efeito da visão Que fica meio, né? Essa maldição me deixa fraco Não posso lutar como sempre Por esse motivo Graças a essa habilidade posso lutar tão forte como Ah, isso aqui é importante, mano Essa maldição me deixa pesado Eu não consigo nadar de costume Vamos ver esse aqui primeiro, mano Esse aqui é pra aliviar, né? A maldição Ah Como é que eu aprendo? Ah, já foi, tá Deu uma travadinha Ah Ele tá com sede de novo Vamos ver aqui Ih, ah, não deu pra ler, cara Agora eu vou ter que depois assistir, né? Porque eu queria saber Como é que ela é ativa, né? Será que tem alguma informação por aqui? Lista de missões Ele podia mostrar as missões Concluídas Que aí eu poderia ver, né? Mas eu acho que não tem E agora já era, né? Deixa eu falar com ela Pra ver se ela fala O que ela tinha falado anteriormente Não, ela não fala mais nada É, bom Vou ter que ler depois, né? Deixa eu ver se eu consigo roubar Esse mapa dela aqui agora Não, não dá pra roubar nada aqui Eu acho Ai, eu roubei uma Ih, ela viu Por que que eu tô como procurado ali? Acho que agora eu assumi o papel do Jack Sparrow, né? Bom, galera Eu vou terminar esse episódio por aqui Se vocês gostaram aqui do joguinho dos piratas, mano Capitão Bônus Muito bom Sensacional A gente tem mais uma missão ali Se vocês gostaram E der boas visualizações A gente continua aí E a gente vai seguindo a história Do nosso capitãozinho aqui, né? O jogo tá fantástico Caramba Tá bom Eu gostei Gostei e recomendo Maravilhoso Então deixa seu like Pra dar engajamento aqui Compartilhe Pra gente alcançar mais pessoas Pra aumentar a visualização E assim a gente trazer mais episódios Um grande abraço E até a próxima Tchau Tchau